Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Urgente! Perdemos um querido apresentador, Luto. Acaba de chegar notícias sobre o apresentador William Bonner da Globo. Um grande nome sofreu um infarto. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar um triste comunicado que pega todos de surpresa. O prefeito de Santa Tereza do Tocantins, José Raimundo de Souza. Mais conhecido como Raimundo Gordo do PSD, nos deixou aos 61 anos de idade. Segundo informações passadas para a imprensa, ele faleceu na noite deste sábado 1º de agosto. Vítima de um infarto. Amigos do político lamentaram a perda dele nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho do prefeito José Raimundo? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do prefeito José Raimundo de Souza. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. A segunda notícia também não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. A família de um dos maiores apresentadores do mundo decidiu desligar os equipamentos e o apresentador infelizmente não resistiu e faleceu horas depois. O corpo do artista, segundo informações, foi cremado neste sábado 1º de agosto. E as cinzas foram jogadas no mar pela equipe do Pesca Mortal. Nos deixou Malon Reis aos 38 anos de idade. Ele trabalhou no programa Pesca Mortal durante 8 anos. A causa da morte do apresentador não foi informado pela família. E você? Chegou a conhecer o trabalho do apresentador Malon Reis? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do apresentador Malon Reis. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Terceira e última notícia. Nesta semana todos foram pegos de surpresa pela famosa apresentadora Sônia Abrão do programa A Tarde é Sua da Rede TV. Ela afirmou nesta semana que o jornalista e apresentador da Globo, William Bonner, pode deixar a bancada do Jornal Nacional no começo do ano que vem. De acordo com algumas informações, devido a nova doença que circula no Brasil e pela falta de um substituto para treinar outra pessoa à altura de William Bonner, a emissora Globo teria feito um acordo com o jornalista para mantê-lo no noticiário até o fim de 2021 com o propósito de até lá arrumar um bom apresentador. Nem o apresentador William Bonner e nem a Globo se pronunciaram até o momento sobre a saída do apresentador. E você? Conhece o trabalho do apresentador William Bonner? E o que você acha sobre a saída de um dos melhores apresentadores do Brasil da Globo? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.